Regular essas pontas que ficaram de fora aqui, ambientar um pouco mais e aqui retirar o excesso, dessa forma aqui assim. Voltando ao brush pequeno, vamos botar aqui 4 pixels mais ou menos. Eu consigo fazer aqui, olha só, ela entrar um pouco mais no ambiente que eu tenho aqui. Vamos fazer isso aqui assim. Para ela ficar mais ambientada, mais dentro do cenário, o que eu vou fazer aqui? Duplico o cenário com o Ctrl J, boto para cima da modelo, vou rasterizar para tirar de Smart Object, dou um blur bem alto, modo Soft Light, botão direito, Clip Mask, ela já está com as cores lá do ambiente, tiro um pouco de opacidade aqui. E aí E aí